E quando o Dulcinho de Vanderlei bochila apitou o início de partida, ninguém esperava o que aconteceu. A saída foi do Vitória e no bate-rebate sobrou pro Bahia. O chutão de Estevão pra frente que Edinho cortou. Dico não pegou o rebote, sobrou a Sandro. Outra vez a bola volta com o Sales no meio de campo. Esse passou a Edinho. Viu a penetração de Sandro e quem cortou foi Estevão. Dico Maradona pegou o rebote. Deu a Sandro que passou por Estevão, foi quase a linha de fundo e cruzou para a penetração certeira de Osmar. Veja que Osmar entra entre os beques e toca no canto sem defesa para Gotts. Bahia 1 a 0. 32 segundos de partida.